No último episódio do fenômeno natural conhecido como ciclone extratropical, o sul e sudeste do Brasil enfrentaram graves consequências. Com um saldo de seis mortes, o ciclone deixou destruição, baixas temperaturas e ressaca no mar, principalmente no Rio Grande do Sul. Neste vídeo, trazemos informações atualizadas sobre a situação e as necessidades das áreas afetadas. Impacto do ciclone O ciclone extratropical já se afastou da costa brasileira, porém, as marcas de sua passagem continuam presentes. A segunda morte no estado do Rio Grande do Sul foi confirmada, elevando o número total de óbitos para seis. Mais de 250 mil pessoas permanecem sem energia elétrica há mais de 24 horas. Rios em cheia A elevação dos níveis dos rios é uma preocupação constante nas áreas afetadas. Os trabalhos de recuperação e assistência civil enfrentam grandes desafios, pois os rios subiram rapidamente devido ao volume de chuvas. No município de São Sebastião do Caí, o rio Caí atingiu a marca de 12 metros e 50 centímetros, mas diminuiu para 11 metros e 86 centímetros, ainda muito acima do ideal de um metro e meio. Inundações e abrigos A situação de inundação persiste em algumas regiões. Em Lagiado, cerca de 40 famílias estão abrigadas em um ginásio disponibilizado pela prefeitura, onde recebem roupas e kits de higiene. Além disso, mais de mil pessoas precisaram deixar suas casas, buscando abrigo em casas de parentes ou nos abrigos municipais. Prejuízos e feridos O município de Sede Nova, no noroeste do estado, foi um dos mais afetados pelo ciclone. Cerca de 500 casas sofreram danos, e mais de mil pessoas foram impactadas. 21 pessoas ficaram feridas durante o episódio, e estruturas como armazenagem de grãos foram destruídas pelos ventos que alcançaram velocidades de até 140 km por hora. Necessidade de doações Com um total de 63 municípios gaúchos sofrendo prejuízos, 29 pessoas feridas e mais de 200 mil pessoas sem energia elétrica, a Defesa Civil enfatiza a importância das doações. Roupas, móveis e outros itens são necessários para auxiliar as famílias afetadas. É um momento crucial para a solidariedade e apoio mútuo.